Se liga, a TV Câmara de São José agora está no sinal aberto. Primeiro vamos sintonizar a TV no canal 12.3. Pronto? Agora já é possível assistir a sessões, entrevistas, programação cultural, notícias e esportes. Ou seja, tudo o que importa pra você. O que acontece em São José passa na TV Câmara. TV Câmara de São José, agora em sinal aberto. Sintonize o canal 12.3. Tchau.